A morte é um processo ou um momento. A morte é um assunto que tem sido objeto de debate há séculos. Algumas pessoas acreditam que a morte é um processo, enquanto outras acreditam que é um momento único e repetível. Para aqueles que veem a morte como um processo, a vida é vista como uma jornada contínua e a morte é apenas uma etapa natural dessa jornada. Essas pessoas acreditam que a vida continua depois da morte, seja através da reencarnação ou de uma vida eterna no paraíso. Por outro lado, aqueles que veem a morte como um momento acreditam que a vida termina abruptamente com a morte. Não há nada além da morte, nem vida eterna, nem reencarnação. Independentemente da nossa crença, a morte é uma parte inevitável da vida. É um momento que não podemos evitar, mas que podemos preparar. É importante que vivamos nossa vida ao máximo, aproveitemos cada momento e nos preocupemos com as pessoas que amamos. Ao fim e ao cabo, a morte é uma questão filosófica e pessoal. Cada um de nós deve decidir qual é a nossa crença e viver de acordo com ela. Ao fazer isso, podemos encontrar paz e aceitação com o que é, sem dúvida, o maior mistério da vida humana.